O Brasil, em 1968, vivia numa ditadura, mas também isso acontecia em outros países da América Latina. Havia acontecido uma série de golpes militares sob o argumento de que havia uma ameaça comunista na América Latina, portanto ateia, portanto materialista, e que o movimento de eclosão inicial disso tinha sido a Revolução Cubana, em 1959, havia uma tensão no mundo entre o governo soviético e o governo norte-americano, e essa tensão leva a um embate, inclusive, de ideias. Esse embate de ideias, ele acaba escorrendo para dentro de uma discussão dentro da Igreja. A Igreja houveram apoiado algumas das ditaduras, por exemplo, no Brasil, uma parcela significativa da Igreja Católica estava ao lado dos golpistas, a tal ponto que poucos dias antes do golpe militar, aconteceu em São Paulo, por exemplo, a Marcha por Deus e pela Família, que foi capitaneada pela Igreja Católica na capital paulista. Daí que a junção dos bispos, em 1968, ela não é só um grito de natureza teológica, mas é também um grito de natureza política. No plano religioso, o grande evento foi o Conselho Vaticano II, que reuniu todos os bispos nesse caso. Quando se deu o Conselho Vaticano II, de 1962 a 1965, o Conselho abre um diálogo da Igreja, que durante 400 anos quase não se mexeu com o mundo moderno, e realmente lança uma outra perspectiva para o diálogo da Igreja com a realidade. Ora, se o Conselho Vaticano termina em 1965, não é estranho que em 1968 haja em Medellín uma conferência episcopal latino-americana que vai trazer à tona a necessidade de uma Igreja latino-americana voltada para as questões do povo. É o povo de Colômbia que quer oferecer seu primeiro afetuoso saludo ao sucessor de Pedro, ao primeiro Papa que visita a América Latina. Medellín é uma espécie de corte. É um antes de Medellín e um depois de Medellín na história da Igreja latino-americana. O pontífice fala aos membros do Episcopal latino-americano e aos 4 mil sacerdotes de todas as partes do mundo. Que tenham a lucidez e a valentia do Espírito para promover a justiça social, para amar e defender aos pobres, para servir com a força do amor evangélico e com a sabidoria da Igreja, madre e maestra, às necessidades da sociedade moderna. Como eu digo aqui, a renovação eclesial. A Igreja toda começou a repensar a sua missão, principalmente por causa da realidade social. Diante dos graves problemas sociais do continente, muitos bispos da Conferência de Medellín defendem que a Igreja adote uma postura mais firme com relação à pobreza e à desigualdade. Surge então no documento final da Conferência o termo opção preferencial pelos pobres. Medellín, desde a inspiração teológica da fé, diz que nessa realidade nós temos que fazer uma opção pelos pobres. E isso é mal recebido pelas forças conservadoras políticas, dos partidos e governos, e dentro da própria Igreja. nem todos os bispos presentes lá estavam de acordo. Foi uma conferência muito conflitiva, porque o conflituoso, o momento era muito conflituoso, e chegou um certo momento, o presidente da conferência, um dos três presidentes, o cardeal Samoré, decidiu voltar para Roma. E aí foi uma noite tensa, e no fim foi o contrário. Depois de muita discussão, você chegou a um amplo consenso, e ele ficou tão entusiasmado que telefonou para o Papa e falou, olha, os bispos estão querendo levar o documento, e o Papa falou, mas se houve consenso tão grande, porque os bispos levem. Então foi um documento que Roma não censurou. Em 1968, eu estava ultimando meus estudos de pós-graduação em Munique. E nisso me chegam os documentos todos de Medellín. E eu, habituado àquela teologia europeia, embora progressista, mas acadêmica, e também com a teologia política de Metz, de Moltmann, senti naqueles textos um frescor e um vigor que eu jamais encontrava e encontro na teologia europeia nem na teologia norte-americana. Então foi um impacto enorme sentir uma igreja que fala dos pobres, fala de libertação. Leia os jornais. A igreja está trabalhando. E ela o convida a ser um dos operários desse trabalho, contribuindo para a campanha da fraternidade. O propósito da campanha da fraternidade é reunir os 80 milhões de brasileiros para um trabalho de auxílio ao próximo. Sua contribuição ajudará a construir escolas, asilos e hospitais. A igreja continua sua obra secular de fé, porém com medidas mais de acordo com os nossos tempos. Ela o convoca para a campanha da fraternidade. A igreja que nasce de Medellín, ela assume uma posição que ela não tinha assumido nos ao menos 50, 80 anos anteriores. Ela sai de uma posição cautelosa e conservadora para uma posição mais ousada e apostando. Apostando em quê? Na necessidade de uma transformação social e política. Então a igreja arma uma trincheira de resistência. Ela se mantém à crítica ao comunismo e ao socialismo, mas percebe que o inimigo principal são as ditaduras que violam sistematicamente os direitos humanos. E como a ditadura militar significa opressão, o oposto a ela é a libertação. Então o discurso da libertação, ele inundou todo o discurso oficial das igrejas, visando a resistência e oposição aos militares. Em dezembro de 68, os militares editam o Ato Institucional Número 5, enrijecendo ainda mais a ditadura. A igreja como um todo, finalmente se posiciona contra o autoritarismo e as violações dos direitos humanos. A igreja assume esse desejo e essa necessidade da mudança e corre o risco, corre o risco também. É por isso que Frei Beto, ele foi preso. Eu era o responsável por toda a ação católica do Brasil, eu tive que intervir para defender a vários que foram presos e até torturados. Os militares nos vigiavam em todo momento, nos perseguiam. E quando eu publiquei o livro Jesus Cristo e Libertador, eu tive que me esconder durante dez dias, porque a polícia procurava quem escreveu esse livro, já que a palavra libertação era oficialmente proibida. Mesmo com a intensificação da repressão, certos setores do clero não recuaram. A PUC de São Paulo, sob a tutela de Dom Paulo Evaristo Arnes, acaba invadida pelos militares. Nós não vamos desafiar a autoridade, ela tem que ser respeitada. O ato público está proibido, não admitimos passeata nem com isso. Está todo mundo preso. E hoje vão ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Quantas pessoas foram presas? Não sei quantas. Quantas estiveram aqui? A Universidade Católica também pertence a todos os bíspos do Estado de São Paulo. E ela está sob a alta tutela também do Santo Padre, do Papa. Portanto, eu sou responsável neste ponto. Vim aqui verificar, diviso, o que aconteceu. Verdade que sobrou essa juventude boa, animada, disposta a continuar, mas é lamentável o que aconteceu. Eu vejo os alunos, como vocês também veem, confiantes, mais unidos, dispostos a lutar pelo Brasil, querendo construir um mundo melhor, sem invasões, sem barbaridades. A nova igreja, contestadora e riqueta, não sofria repressão somente no Brasil, mas em quase todos os países da América Latina. No Equador, eu estava participando de um encontro lá no Equador, me convidaram, estava também com um grupo de bispos da América Latina, no Equador, e de repente, entra na assembleia, onde nós estávamos reunidos, um exército de polícia e de soldados, prendendo. Eu fiquei preso 24 horas. Medellín foi, sem dúvida, o Vaticano II da América Latina, mais avançado que o Vaticano II, porque no Vaticano II, a opção pelos pobres, foi de uma minoria, uma minoria quase clandestina, comandada por Dom Helder Câmara. Medellín fez a opção pelos pobres. Medellín fez a opção pelas comunidades. Medellín fez a opção pela militância, a partir da fé. Eu digo sempre que em toda a história da Igreja na América Latina e no Caribe, não tem tido nenhum acontecimento como Medellín. É o nosso Pentecostes também, Medellín. O concílio nasceu dentro da ditadura militar. Em 64, 65, termina o concílio. E aí nós tivemos que tomar a posição mesmo que é aquilo que nos animava o próprio concílio, na defesa dos pobres, dos interesses dos pobres. E aqueles que não eram pobres se incomodaram disto e começaram então a perseguir. Nós, bispos do Brasil e um pouco da América Latina, tínhamos uma tal preocupação em ajudar a manter a autoridade. Sem autoridade é o caos. E ajudar a manter a ordem social. Então nós tínhamos uma ligação muito estreita com os governos e com os ricos. O curioso é que, neste tempo, ninguém nos acusava de fazer política. Parecia muito normal que a Igreja estivesse sempre ligada aos poderosos. O Helder, o Helder foi proibido até mesmo de se ouvir falar o nome dele no meio de comunicação social. Helder, Evaristo e outros bispos que naquela época não se sujeitavam. Nós éramos tidos como comunistas, como agitador, como vermelho. Até mesmo dentro da Igreja houve oposição dentro disto. Esse tipo de ataque a Dom Helder, a Dom Pedro Casaldáliga e outros bispos que o sequestro são frutos de uma ideologia da segurança nacional. Da vingança dos militares contra uma Igreja que teria traído as elites e traído o Evangelho. Por que me escolheram? Eu tenho pra mim que escolheram porque eu sou um bispo sem grandes relacionamentos com os poderosos. frágil. E põe no Rio de Janeiro, perto do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro é caixa de ressonância para o mundo todo. O que acontecia ali é levado para o Brasil todo, para o mundo todo. Isso eu acho que era uma das condições da minha escolha. Porque um trabalho era um trabalho silencioso, um trabalho fielmente engajado no Evangelho, no Conselho. Não podia despertar uma reação dessas. Na hora do cego, eu disseram, é uma lição para você e para os outros bispos comunistas. O interessante é que levaram meu carro, meu Fusca, para o Rio na sede da CNBB, na Glória. E lá fizeram explodir. Pois a humilhação, me colocar nu, jogar nu, pintado de vermelho, numa rua pública do Rio de Janeiro, tudo para humilhar e na minha pessoa humilhar também a CNBB. agora, essa iniciativa da ficha limpa, isso é a denúncia de que o nosso Senado, a nossa Câmara, está cheia de ladrões, está cheia de criminosos. Em quem denunciou isso? A Conferência dos Biscos, iniciativa com outros elementos da sociedade, com outras organizações da sociedade. Essa é a igreja que nós precisamos, que esteja presente no problema dentro do mundo e denunciar tudo aquilo que está sendo malandragem e das nossas autoridades.